Olá, eu sou o PC da Ilabel Etiquetas e nesse vídeo vou mostrar pra vocês como instalar a impressora térmica Zebra ZD220. Primeiramente, vocês devem baixar o driver da impressora e pra isso vocês podem procurar no Google o driver Zebra ZD220 e vai aparecer aqui esses dois links. Vocês podem entrar no segundo, suporte e downloads, e baixar na página até impressoras desktop, série ZD220. No meu caso, como ela usa Ribbon pra impressão, ela é a ZD220T, por transferência térmica. Se ela não usasse Ribbon, o método de impressão seria por transferência direta, que seria a ZD220D, mas como ela usa Ribbon, é a ZD220T. Vou entrar na página dela, baixar até software, e vamos precisar desse programa aqui primeiro, que é o Zebra Setup Utilities. Caso você queira também fazer o designer das suas próprias etiquetas, tem que baixar o suporte ao software Zebra Designer 3. Eu vou baixar aqui os dois para quem precisa das duas situações. Então o Setup Utilities fica aqui nessa página, descarregar, aceitar, e o Zebra Designer nessa outra página, Zebra Designer 3, fazer o download, aceitar. O Setup Utilities já terminou de fazer o download, então a gente vai instalar ele. Clica em Next, continua clicando até terminar a instalação. Marca aqui que você leu, Next, Finish. E agora vamos só esperar terminar o download do Zebra Designer, para instalá-lo também. Tendo terminado, pode clicar, escolha a língua que será utilizada, português, próximo, aceita os termos, próximo, próximo, instalar. Fechar. Fechar. E pronto. Bom, veja aqui que os dois programas foram instalados, o Zebra Setup Utilities e o Zebra Designer, que você usa para fazer o desenho, o design da sua própria etiqueta. Eu baixei aqui, duas etiquetas de modelo, que são uma da Magalu, Magazine Luiza, o Marketplace do Magazine Luiza, e outra do Mercado Envios. Ambas são as etiquetas utilizadas para você colar no seu produto e fazer um envio pelo sistema de logística deles, né? Então vamos aqui abrir o Zebra Setup Utilities, para fazer um teste de impressão, né? Ver se deu certo a instalação. Quando aparece isso, pode apertar Cancel, e você vem aqui em Abrir Comunicação com a Impressora. No caso da etiqueta do Magalu, que tem um arquivo próprio dela, você deve vir aqui em Abrir, e seleciona a etiqueta, né? Que é esse arquivo aqui, Etiquetas. Ele automaticamente já puxa o código aqui para esse campo, e você pode clicar aqui em Enviar para Impressora. Deu certinha a impressão, né? E agora a gente vai com outro exemplo, né? A etiqueta do Mercado Livre. É nesse arquivo aqui. Só que ele fica dentro de um arquivo TXT, que é essa etiqueta de envio. Aí a gente tem que selecionar tudo, copiar, voltar lá no Zebra Setup Utilities, selecionar todo esse campo, deletar, colar em cima a etiqueta, o código da etiqueta do Mercado Livre, e enviar para a impressora. Deu certinho também. Então, você pode ver aqui que as duas etiquetas foram impressas corretamente. Espero que tenham gostado, e quando precisarem repor suas etiquetas, lembrem-se da Ilabel Etiquetas. Temos etiquetas de vários modelos e Ribbons também, inclusive essa de envios pelos Correios, Mercado Livre, Mercado Envios, e outros Marketplaces também. Obrigado. Obrigado.